Passa uma tarde, Itapu, ao soguiar de Itapu Ouvindo o mar de Itapu, fala de amor, Itapu Um velho calção de bando, o dia pra padear o mar Que não tem tamanho, e um arco-íris no ar Depois na praça calumar, sentir preguiça no corpo E numa esteira de vinho, beber uma água de coco é bom Passa uma tarde, Itapu, ao soguiar de Itapu Ouvindo o mar, fala de amor, Itapu Passa uma tarde, Itapu, ao soguiar de Itapu Ouvindo o mar, fala de amor, Itapu Depois senti o arrepio do vento que a noite traz Mas o diz que diz que macio que brota dos coqueirais E nos espaços semelhantes Sem ontem nem amanhã dormir nos braços morenos Ouvindo o mar, fala de amor, Itapu Passa uma tarde, Itapu, ao soguiar de Itapu Ouvindo o mar, fala de amor, Itapu Passa uma tarde, Itapu É o soguiar de Itapu Ouvindo o mar, fala de amor, Itapu Fala de amor, Itapu Passa uma tarde, Itapu Passa uma tarde, Itapu É o soguiar de Itapu Ouvindo o mar, fala de amor, Itapu Passa uma tarde, Itapu É o soguiar de Itapu É o soguiar de Itapu Ouvindo o mar, fala de amor, Itapu Fala de amor, Itapu Fala de amor, Itapu Fala de amor, Itapu É o soguiar de Itapu É o soguiar de Itapu É o soguiar de Itapu